Pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo pra passar algumas das minhas dicas de estudo. Eu tô percebendo que tem muita gente que tá, às vezes, um pouco perdido com tanta coisa que tem pra fazer nesse período de quarentena e aí acaba tendo um monte de coisa e às vezes não faz nada, né? Eu passei também por um momento assim, eu fiz com uma amiga minha que é coach um treinamento de mentoria de Lead Yourself. Inclusive, quem quiser fazer, ela tá com inscrições abertas, o nome dela é Daniele Fausto, é só procurar no Instagram. E o curso é totalmente gratuito, tem quatro semanas, ela vai dar dicas de organização. Então, eu vim compartilhar um pouco com vocês, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter claro é quais são as tarefas que vocês têm pra fazer, né? Então, eu tenho aqui quais são as disciplinas que eu tenho, quais são as datas que eu tenho pra entregar essas disciplinas, né? E tudo que eu vou fazendo, eu vou dando como se fosse um checklist. E aí, eu tenho também o meu cronograma de quando eu preciso fazer cada uma das atividades e quando eu preciso estudar pra cada uma das disciplinas. Eu gosto de estudar todas as disciplinas juntas, né? Tem gente que às vezes prefere estudar uma inteira, eu gosto de estudar todas juntas, separando cada semana um dia pra uma. Uma outra dica que eu vou deixar pra vocês é sempre separar um dia e um horário pra estudar. Então, às vezes, o pessoal me manda mensagem em determinado horário e eu falo assim, Agora eu não posso responder porque eu estou em aula. Sim, gente, eu estou em aula. Embora minhas aulas estejam disponíveis no portal, eu reservo aquele dia e aquele horário específico pra assistir, pra estudar aquela aula. Porque se a gente não tem esse compromisso de ter um dia fixo, um horário fixo pra estudar, acaba que a gente não estuda. Acaba que a gente vai deixando pra frente e quando vê, tá uma bola de neve. Espero que essas dicas tenham te ajudado a melhorar a sua concentração e sua organização nos estudos.